Bom dia, meu povo. Vou mostrar pra vocês aqui a minha pimenteira. Era uma pimentinha biquinho, não foi pra frente. Gente, ela tá infestada. Olha, olha a quantidade de coxonilha que tem nessa pimenteira. Eu já limpei, eu já lavei e dá formiga, meu povo. Porque o que que acontece? A coxonilha, ela solta uma espécie de um líquido que as formigas gostam. Nossa, eu tô tão triste com essa pimenteira, ela não vai pra frente de jeito nenhum. Olha que tristeza. Olha que tristeza de pimenteira. Fora a quantidade de formiga. Eu tenho estercado, tenho arrumado, mas ela não vai pra frente. Olha como que estão os brotinhos. Eu tô achando que eu vou arrancar ela. Não vou nem guardar. Olha que tristeza. Infestada de coxonilha. Fiquem com Deus aí. Um beijão.